Pessoal, estou aqui do lado da Circular. Circular desenvolveu Kickstarter. Olha só que legal, né? A gente fala muito de produto. E o que é interessante de produto é que tem um ciclo de vida. E aqui na mão eu tenho um anel com tecnologia embarcada. Qual tecnologia? Leitura de oxigenação, SPO2, temperatura, leitura, ritmo cardíaco, movimentação e um acompanhamento offline. Ou seja, posso pegar esse cara, vestir e ignorar. Não tem que ter nada conectado. E aí é que é o mais interessante. Quando a gente fala de um negócio como esse, é que eu começo a ter a ideia de um vestível que eu não tenho aquela necessidade, por exemplo, de ter um telefone celular conectado. Então não preciso estar com esse cara conectado. Eu tenho simplesmente um device aqui, tenho todas as medições que eu preciso e na hora que eu me conecto a um telefone celular, eu volto a ter o sincronismo. E aí eu me utilizo da aplicação para conseguir fazer isso aí. Preço final, 2, 5, 9 dólares. Aqui no mercado americano, vai começar a vender por agora. E a ideia deles começou lá atrás. Os caras fizeram Kickstarter. Olha o ciclo de produto aí. Kickstarter, versão 1, versão 2 e agora a versão acabada que está indo para o mercado. Então é, essa é a ideia. Quando a gente fala de produto, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de criar dispositivos, quando a gente olha de fora, muita gente pode dizer assim, meu, isso aqui é um protótipo, né? E aqui dentro eu tenho uma série de coisas embarcadas. Então eu tenho muita tecnologia embarcada, eu tenho software embarcado aqui e diversos modelos aqui funcionando. Então, mais uma coisa que a gente vê aqui que é interessante, né? A gente trazer essa discussão à tona do seguinte, meu, não é só você olhar e ter aquela ideia brilhante para chegar nesse produto acabado aqui, tempo aí de estrada, né? E aí é o que é bacana. Muita coisa legal aqui embarcado, mesma coisa que eu tenho num Apple Watch. Só que o Apple Watch eu carrego todo dia. Esse cara aqui eu carrego a cada três dias. Com certeza daqui a um tempo, teremos novas tecnologias que eu vou carregar esse cara menos vezes, né? Então é, essa é a ideia. A gente está vendo aí surgirem mais coisas conectadas. Vamos ver o que mais a gente acha por aqui na CIS para vocês.